Vim Caetano, Rashford Crossfit, 20.4 10 quilos Meio quilo 1 quilo 10 quilos Meio 20 61 15 Puxa pra cá 10 5 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 6 6 8 8 9 10 10 20 20 20 20 E faltam os 315 5 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 6 6 7 7 8 9 10 10 11 12 12 12 12 13 12 13 13 14 14 15 15 15 16 17 19 17 16 17 18 Olha só, nesse momento ali, só pra quem não sair da visão de greve, uma concentração deles agora, tirando as últimas línguas. A gestão da área da primeira área, eu vou me posicionar aqui no cantinho, mais alguns instantes, o Chiquinho já aqueceu, a minha escada, o Chiquinho já na concentração, vou pedir para as nossas telhas, para ir posicionar já entre as atletas. Já já, os nossos comentaristas vão falar um pouquinho antes das eleições joguais. Álvaros, ok? Ok, Álvaros. Atletas, ok? Últimos ajustes, últimas dúvidas aqui, pra galera. Galera, eu queria dar uma salva de palmas pra Chiquinho, que pegando. Mais uma grande salva de palmas. Javi, é 10 segundos, lá? 10 segundos. Só te mentiram. Só um minutinho, só pra gente ajustar o relógio. Peraí. Prepara, 5, 4, 3, 2, 1, valendo. Peraí. Peraí. É uma grande naena. Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. 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 Vamos. 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 Vamos.